Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer uma peça utilizando aí os nossos retalhinhos, porque a gente tem bastante em casa, então vamos fazer essa peça e ganhar dinheiro agora com o dia das mães, dia dos namorados, você pode fazer e ganhar uma graninha extra ou se você não quiser vender, você pode presentear quem você ama, mas antes da gente ir para o passo a passo se inscreva aí no canal, se não for inscrito ainda, deixa o seu like se você gostar do vídeo e deixa aí nos comentários para eu saber o que você achou dessa peça de hoje usando os retalhinhos então, ó, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje eu já separei os meus retalhinhos, vou usar, ó, esse tecido de tricoline, tá? 100% algodão eu separei esse aqui de bolinha, ele tá cortado na medida de 14 por 14, um quadradinho, né? De 14 por 14 esse outro menorzinho aqui, floral, que eu achei lindíssimo, tá cortado, ó, de 14 por 8 aqui de largura eu já deixei uma manta cortada também, tá, gente? Essa manta, é, você deixa aí um pouquinho maior do que o tamanho que a gente vai usar ela tá cortada aqui, ó, corta mais ou menos 28 por 20, ela vai ficar um pouquinho menorzinha, tá? que é só para a gente garantir o tamanho aí aqui eu tenho as faixinhas também esse daqui é o debrum, que eu vou colocar no meio ele tá cortado de 2,5 ó, 2,5 aqui de largura e o comprimento aqui, ó, mais ou menos 16 cm, tá? mas a gente não vai usar ele todo, é legal deixar um pouquinho maior aí você vai dobrar ele aqui no meio, ó se você quiser passar no ferro, pode passar tá? ele vai ficar assim, vai ser o debrum e essas faixinhas aqui, elas estão cortadas na medida de 3 cm ó, 3 cm e o tamanho aqui, vocês já vão ver, tá? eu cortei com 30 cm também, cada uma mas a gente nem vai usar tudo isso, não é só para vocês, é, não ficarem perdidos aí na hora de cortar vou pegar aqui a minha manta, essa é a manta R1 que eu vou usar vou colocar esse primeiro retalhinho ó, deixa um espaço aqui na parte de cima, na parte de baixo e aqui do lado porque depois a gente vai vir com as faixinhas que ele vai vir aqui, ó, então tem que sobrar um espacinho, tá? por isso que eu cortei a manta um pouquinho maior ó, deixa sobrando espacinho aqui, ó que caiba a sua faixinha então vou colocar aqui quem quiser pode alfinetar coloquei essa primeira venho aqui com o debrum coloco aqui tá vendo, ó, por isso que eu falei pra vocês eu cortei um pouquinho maior, não tem problema, tá? olha aí coloca bem certinho o debrum vem com essa outra parte e coloca aqui por cima ele tem que ficar, gente, bem certinho aqui, ó, com esse outro retalhinho e aqui com o debrum então você vem, ó, bem certinho aqui, tá? e aqui também, ó o debrum então acerta bem aqui, ó pode vir com ele até aqui pra você pra facilitar o trabalho, né? coloca aqui e vem com ele aqui em cima aí a gente alfineta tá vendo, ó? tem que pegar os três, né? esse de cima, o debrum e o retalhinho de baixo olha aí, pega os três e alfineta vai ficar assim, ó bem certinho agora a gente vai lá na máquina e passar a costurinha aqui, ó aí a gente vai fazer tudo na máquina e vou mostrando pra vocês como que vai ficando aqui o nosso trabalho e já vai deixando nos comentários que eu quero saber o que você acha que estamos fazendo ó, tem até uma caneca aqui uma xícara então, ó, já deixei nos comentários pra eu saber o que vocês acham que estamos fazendo aí vamos passar a costura aqui agora olha aí feita a costura vamos desvirar e vai ficar esse debrumzinho aqui ó, tá vendo, gente? ó, esse debrum vai ficar assim desse jeitinho, ó pra dar um destaque tá vendo? aí você acerta aqui alfineta pra ele ficar bem esticadinho com esse tecido vou alfinetar aqui olha que rápido que é de fazer vou pegar aqui as minhas faixinhas vou colocar nas duas laterais primeiro, tá vendo? ó, aqui passa um pouquinho aí eu gosto de deixar passando um pouquinho depois a gente corta aí, ó coloca aqui e costura olha que rapidinho que é de fazer olha aí, costurei só vim aqui agora virar passa bem a mão assim, ó pra sentar e já alfineta aqui vem desse outro lado faz a mesma coisa ó, vamos colocar aqui a faixinha ó, deixa bem esticadinho e costura olha aí, costurei aí você joga aqui bem esticadinho a alfineta agora essas duas partes a gente já vai cortar tá vendo? o que eu falei pra vocês eu deixo passando um pouquinho não tem problema olha lá, ó porque vai vir outra faixinha aqui em cima também, né? se você não quiser nem cortar tanto ó, tá vendo? não precisa ser bem certinho não porque a outra faixinha vai vir aqui agora ó olha que prático, né gente? de fazer agora você vem com a outra faixinha e vem aqui agora, ó em cima, tá vendo? ó agora você acerta bem aqui, ó se você quiser pode alfinetar, tá gente? mas ó, só vim aqui bem rente, ó com tecidinho e costurar e costurar olha aí, costurei joga pra cima olha que belezinha que fica olha, acerta bem aqui também você pode alfinetar, ó olha que legal agora vamos vir com a outra faixinha aqui, ó olha aí, feita a costura joga pra cima ela acerta aqui agora eu vou passar uma costura ó, de fora a fora, tá gente? pra prender aqui bem pra depois a gente cortar essa manta olha aí, gente agora eu vou cortar aqui o excesso, né? da manta pra acertar bem bonitinho aqui, ó olha aí, gente refilei então a manta aí na hora que você refilar você mede direitinho aqui, tá? pra ficar bem certinho dos quatro lados agora eu vou vir aqui com forro tricoline também vou usar esse liso aí eu cortei maior o forro, tá? do que essa parte principal aí você vem aqui, ó frente com frente é legal você deixar o forro maior porque na hora que você costurar aqui depois é só refilar não tem problema ó, deixei frente com frente vamos alfinetar olha, alfinetei vou passar uma costura pezinho de máquina em toda a volta e vou deixar uma abertura, né gente? vou escolher aqui uma parte pode ser essa parte que tem um quadrado aqui maior você deixa uma abertura aí, ó de uns quatro dedos assim mais ou menos pra gente desvirar aqui, gente eu troquei meu calcador esse calcador é aquele largo que vem aqui na máquina mesmo muita gente me pergunta sobre esse calcador aqui esse é o calcador estreito pra costura reta mas dependendo do trabalho que você for fazer ele fica muito aqui na beiradinha aí eu não gosto de usar ele aí eu coloco esse daqui, ó porque ele pega mais vendo? ele fica bem melhor pra gente costurar então vou começar aqui, ó pela parte que eu vou deixar a abertura porque aí eu já faço o retrocesso aqui, ó vou deixar nessa parte aqui a abertura tá vendo, gente? ele pega melhor porque esse daqui ele é mais estreito aí ele escorrega dependendo aí do trabalho passei a costura agora vamos refilar e tirando essas pontinhas aqui, ó tá? refila tirando as pontinhas na onde você deixou a abertura não refila aqui o forro, tá, gente? pra facilitar depois na hora da gente virar aí a pontinha você tira aqui na aberturinha você pula não refila o forro e continua aqui, ó agora vem e desvira fui lá e passei no ferro aqui, ó ficou a abertura e eu estou pensando, gente em fechar essa abertura só com um pontinho invisível à mão porque eu não vou querer passar a costura aqui na beirada, não aí depois pra ele não ficar aqui com o forro solto a gente pode vir, ó passar uma costura aqui, ó tá vendo? entre essas costuras não aqui em cima mas aqui, ó tá vendo? bem em cima dessa outra costura aqui, ó em toda a volta, tá? é isso que eu vou fazer pra não ficar a costura aqui, ó aparecendo então na abertura vou fechar com pontinhos invisível pontinhos aqui, ó a mão, tá? eu vou fazer isso e vou passar a costurinha aqui, como eu falei pra vocês e volto pra gente fazer uma outra peça bem legal também pra completar esse kit falei, gente fechei a aberturinha agora vamos passar a costura aqui, ó como eu falei pra vocês bem na junção dessas outras costuras e o nosso tapetinho de caneca já está pronto olha que legal e ficou desse jeito quem acertou deixa aí nos comentários o nosso tapetinho de caneca ou mug hug se você quiser fazer ela mais simples mais rápida, né? que não seja com retalho dá pra você fazer com tecido inteiro também se você quiser um outro modelinho deixa nos comentários que eu trago outro modelinho mais fácil assim, mais rápido pra você, né? que não tenha os retalhinhos agora eu vou reservar aqui por enquanto e vamos fazer a parte aqui da caneca, né? pra completar aí o nosso kit essa parte aqui da caneca, gente ela vai cobrir aqui a sua caneca tá vendo? você vai pegar a sua xícara vai medir ela dessa forma aonde você quer o tecidinho o meu aqui dá 23 centímetros até 23 centímetros pra mim tá ótimo mas eu vou cortar o meu tecido com 24 centímetros aí você mede aqui também a altura da sua caneca a minha aqui tá dando, ó 8 centímetros e meio tá vendo? 8 e meio só que você não pode fazer essa parte aqui, ó rente com a caneca porque senão não vai ter onde colocar a boca então a minha eu cortei aqui, olha com 8 centímetros porque depois vai descontar a costura e ela vai ficar um tamanho bem legal vai ficar aí com 6 e meio 7, mais ou menos tá bom? aí você vai mede direitinho aí eu peguei o meu tecidinho estruturei na manta R1 cortei ele aqui na medida de 24 como eu falei pra vocês com 8 centímetros vou usar aqui, ó dois elastiquinhos elastiquinho roliço e vou costurar ele aqui, ó tá? dessa forma um desse lado e o outro desse outro lado aqui mede direitinho pra você pra ele não ficar fora de lugar e depois a gente vem com o forro aqui por cima passa a costurinha deixando uma abertura eu fiz uma medida de 1 centímetro e meio e risquei, tá? pra colocar o meu elastiquinho, ó dos quatro lados eu fiz a mesma coisa e o elastiquinho eu não passei a medida, né? eu cortei ele na medida de 13 centímetros você vê que agora em cima do risco que a gente fez passa a costurinha pra prender elástico preso vem aqui com o forro coloca aqui passa a costura pezinho de máquina deixando uma abertura passei a costura vamos refilar agora em toda a volta a aberturinha tá aqui, ó gente na abertura como eu sempre falo deixa sobrando aqui um pedacinho é do forro aqui os cantinhos a gente refila ó aqui na parte da abertura você pula aqui você corta os cantinhos olha vamos desvirar olha aí desvirei vou lá passar no ferro vou virar essa parte aqui agora ó tá vendo? vira bem essa parte da abertura e aí você pesponta em toda a volta esse daqui eu vou pespontar passei o pesponto então em toda a volta e esse detalhe aqui do tecido né? pra sua caneca pra sua xícara caso você compre uma xícara que já tem aí a mensagem você pode deixar assim ó só a xícara com o tapetinho já vai ficar lindo mas se você comprar ela branquinha e quiser colocar um detalhe você vem com essa parte aqui agora né? como fizemos eu acho que fica bem bonita dá um detalhe bem legal pra você vender o kit aí da sua mug hug ó como eu falei pra vocês se eu virar desse lado pra vocês verem melhor tá vendo? ela vai ficar mais pra baixo ó vai ficar mais pra baixo aqui pra dar pra colocar a boca aqui né gente? que não tem como colocar a boca aqui no tecido então ela fica mais aqui pra baixo tá vendo? e olha que legal aqui eu só coloquei assim ó tem umas que eu já vi que é colocado só o elastiquinho aqui nessa parte ó e aqui a pessoa coloca o botão pode fazer assim também ó se você não quiser colocar os dois elastiquinho você coloca só em uma parte e coloca um botãozinho aqui ó fica bem bonitinho também então fica aí a seu gosto né? assim fica bem legal também ó e aí está pronto o nosso tapetinho de caneca ou a nossa mug hug pra você presentear agora no dia das mães pra você presentear no dia dos namorados ou você pode fazer o kit assim também ó que fica lindíssimo pra você vender e ganhar uma graninha extra espero muito aí que você tenha gostado deixe nos comentários pra eu saber o que você achou desse lindo kit de tapetinho de caneca olha que lindo gente eu amei e se você quiser um outro modelinho deixa nos comentários que eu vou trazer outro modelinho pra vocês tá bom? um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau